O que é o Jax? O Willock do Arsenal, né? E o Arp, o Martinelli e o Tonali. Eu coloquei todos eles aqui na lista, galera. Mas só que eles estão sendo observados, beleza? Eu vou avançar aqui um pouco o tempo. E se tiver algum relatório de transferência, a gente volta aí, beleza? Pra gente começar a negociar uns jogadores aqui. Tamo junto. Já já voltamos. Voltamos aí, galera. Vamos tentar a contratação aqui do Willock do Arsenal. Como é que tá negociando com ele? Bora lá. O Willock tá avaliado em 5 milhões. Vamos... Vamos colocar... Tentar jogar 5 milhões. 5 milhões, beleza. Vou enviar. Vamos ver se eles aceitam ou não. Só depende do técnico. O técnico é que é 4% de... De causa de venda. Beleza. Bora aceitar aqui. Tá aí, galera. Primeiro reforço aí do... Pode tá vindo aí pro... Pro Ajax aí. Willock. Do Arsenal. Vamos lá. Vamos agora... Vamos agora negociar aqui o contrato. Bora lá negociar o contrato com o Willock. Só vamos... Tá aí no restaurante. Tamo chegando. Nós com essa roupa estilosa. Senta aí, galerinha. Bora negociar. Beleza. Ele tem um salário semanal de... 23.500. Beleza. Ele vai ser... Importante, né? Vai ser um jogador importante no Ajax. Ele quer ser promessa. Beleza. Vou aceitar. Ele quer 5 anos de contrato. Bora aceitar. É mais ou menos isso que eu queria. Multa rescisória. Sem multa rescisória. Beleza. Vamos agora... Ver o salário com ele. Ele ganha 23.500. Vamos... Vamos colocar... Vamos colocar 23.500 também. De salário. Beleza. Vamos avançar aqui. Vamos enviar a oferta. Vamos ver se ele já aceita. Beleza. Meu cliente ficou satisfeito. Tá aí, galera. Primeira contratação aí do Ajax. Will Lock. Tá chegando aí pra tá... Fortalecendo aí a equipe. Beleza, galera. Já já nós voltamos aí, mano. Se a gente conseguir contratar mais algum jogador, já já nós voltamos aí. Tamo junto. Vamos aqui, galera. Vamos tentar a contratação do... Do Richarlison, mano. Vamos tentar aqui a contratação do Richarlison aqui pro... Pro... Pro Ajax. Vamos tentar uma troca de jogador. Vamos ver aqui se tem... Se tem algum atacante bom. Eu vou tá ofertando o Run Telar. Tá colocando o Run Telar em troca. Beleza. Eles querem 46 milhões. Vamos... Vamos fazer uma contra-oferta aqui. Vamos ajustar o valor. Ele vale 25. Vamos tentar... Diminuir aqui pra 30. Vamos ver se eles aceitam. Vamos colocar 30 milhões aqui. Vamos avançar. Vamos enviar. Vamos ver se eles aceitam a oferta. 30 milhões mais um Run Telar, hein. Eles querem 43 milhões e 700. Vamos fazer uma contra-oferta. Vamos ajustar. Vamos tentar 30... 35, vai. 35. Vamos enviar. Beleza. Vamos lá. Eles querem 43 milhões. Mano do céu. É muito dinheiro. Vamos ajustar aqui. Vamos ajustar aqui. Vamos de 37, 800. Vamos ver o que eles falam. Beleza. Aceitaram. Tá aí. Richarlison pode estar chegando aí ao Ajax. Agora vamos fazer aquela... Aquela oferta de contrato por ele. Vamos negociar. E o Pombo pode estar chegando aí, mano. É o time do Ajax, hein, galera. Só vamos. Vamos negociar aí. Chegamos aqui no restaurante. Vamos trocar uma ideia. Minha roupa estilosa. Senta aí, Pombo. Vamos trocar uma ideia. Beleza. Ele vai ser jogador crucial no elenco, né? Possivelmente vai vir pra ser titular aí do Ajax. Eles aceitaram. Vou fazer um contrato de 5 anos. Vamos ver se eles aceitam. Beleza. Aceitaram. Eu vou aceitar. Eles não querem uma multa. Agora vamos resolver o salário. Questão de salário aí. O Pombo ganha 90 mil por mês. Vamos deixar os 90 mil. E vamos enviar aqui. Beleza. Vamos ver se eles aceitam. Beleza. Aceitou. Tá bacana. É isso aí, galera. Mais um reforço aí. Pro Ajax. Ajax. Richarlison. Segundo reforço aí pro elenco. Se a gente conseguir contratar mais alguém, a gente volta, hein? Beleza. Voltamos aí, galera. Vamos tentar a contratação agora de... Do Zuma, do Chelsea. Só vamos. Ele tá avaliado entre 20 milhões, se eu não me engano. Tá aí o Frank Lampard. Vamos tentar uma troca de jogador. Vamos ver aqui de zagueiro como é que a gente tamo. Não, vamos logo ofertar. Vamos ofertar logo. 20 milhões. O dirigente falou que até 20 milhões a gente consegue nele, hein? Vamos tentar... Vamos tentar 15 milhões. Vamos ver o que eles falam. Vamos enviar aqui o contrato. Eles querem... O Lampard quer 28. Vamos fazer uma contra-oferta aqui. Vamos ajustar o valor. Vamos pedir... Vamos ver se eles aceitam. 23 milhões. Enviar. Opa, baixaram pra 24. É um zagueiro bom, Zuma. Vamos tentar dar mais uma baixada. Vamos tentar 22. Vamos ver o que eles falam. É, eles querem 24. Beleza, mano. Vamos fechar aí nos 24, então. Um preço bom aí pro... Pelo... Zuma aí. Um zagueiro. Um zagueiro bom. 24 anos. Tem muito a evoluir ainda aí no... No time. Vamos aqui ofertar agora um... Um contrato. Vamos ofertar um contrato agora pro Zuma. Tá aí. No restaurante. De boa. Bora. Vamos negociar aí com... O zagueirão aí, Zuma. Beleza. Ele quer ser um zagueiro importante. Ganha 91 mil. Tranquilo. Vamos colocar 5 anos de contrato. Ele não quer uma multa. Isso é bom. Ele quer um salário de 56 e luva de 500 mil. Beleza. Ele abaixou bastante o salário. Vamos lá. Vamos fazer a contra-oferta. Vamos remover os bônus. E enviar. Vamos ver o que ele fala. Beleza. Ele aceitou. Tá aí, galera. Nova contratação do... Do... Do Ajax aí, mano. O Zuma. Beleza, galera. Agora vamos... Tá montando o elenco. E vamos jogar nosso primeiro jogo aí pelo... Pelo campeonato holandês. E tamo junto. Já, já voltamos. Voltamos aí, galera. No dia do jogo aí. Vamos aqui participar de uma entrevista coletiva. Vamos responder umas perguntas aqui. Aí, vamos participar aí. Nossa estreia aí na... Ele divise. Né? Contra o Vitesse. Vamos aqui na entrevista. Beleza. Como a pré-temporada afeta o elenco antes da primeira partida oficial? Os jogadores devem se concentrar em vencer. Beleza. Próxima pergunta. O título da Liga está ao alcance do clube nessa temporada? É. Nosso objetivo é vencer tudo. É. Em termos, né, galera. Vamos lá pra próxima. O que você espera da estreia de Zuma? Zuma. Vamos ver aqui. Ele fará bem ao time. Beleza. Tá aí o Zuma. Contratação nova aí, né, galera. Lembrando que contratamos o... O Ilok. Zuma e Richarlison, hein, galera. Beleza. Já, já voltamos aí no dia do jogo. Voltamos aí, galera. No dia do jogo aí. Vamos jogar contra o Vitesse aí nessa estreia pelo campeonato holandês. Bora pra partida aqui. Vamos jogar com o uniforme em um. Eles com o uniforme em um também. Vamos lá. Vamos pra cima aí do Vitesse. Beleza. O time vai a campo com o Richarlison, Bromers, Ié, Neres, Martínez, Van de Bicke, Tagliafico, Blind, Zuma, Mazaoi e Onaná. Lembrando que Zuma e Richarlison chegaram no clube. E o Ilok tá no banco, né. Vai entrar no segundo tempo. Beleza. Bora pro jogo. Pra cima deles, Ajax. Vai começar o jogo, galera. Olha. Estreia aí, ó. Do Pombo. Vamos ver se o Pombo vai trazer alegria aí pro... Pro Ajax aí da Holanda. Só vamos. Estreia do campeonato holandês. Só vamos. Estreia, hein, galera. Beleza. Só vamos. Estreia. Vamos ver, hein. Vamos começar aí com o pé direito aí, igual o Thiago Leifert falou. Beleza. Bora pro jogo. Bora pro jogo. Tá aí os jogadores... Se perfilando aí. A imprensa tirando foto. Tá aí os... Os craques do Vitesse aí, mano. Não conheço muito do clube deles, né. Mas... Tamo junto. Tá aí, galera. A escalação do Vitesse. Tá aí. Só vamos. Tá aí como o Vitesse joga. Joga no 4-3-3, mano. Boa. Escalação boa. Aí tá os caras aí se cumprimentando. Tá aí o Onaná. Monstro no gol. Zumar passou ali. Beleza. Agora a escalação do Ajax aí, mano. Estreia de Richarlison. Zumar aí hoje. Técnico é Kekê Santana. Estamos aí. A gente joga no famoso 4-2-3-1. Formação aí... Boa, né. Bem ofensiva. Tá aí a última corrente dos jogadores. E só vamos. O Naná e o líder nato aí no... No Ajax. E vai começar o jogo, galera. Vamos lá. Vitesse e Ajax. E começa o jogo. Só vamos. Bora lá. Time já anda pressionando. Primeira falta aí do Zier. Bora. Levantamento na área. Ô, Naná. Faz a defesa. Vamos sair jogando aqui no... Tagliafico. Lançou. Vamos ver se ele chega. Cruzou na área. Só vamos. Vamos lá. O jogo começou agora. Tá complicado. Bora, Ajax. Vamos lá. Contra-ataque agora. Tocou errado. Tocou errado. Só vamos. Lá vem o Vitesse aí. Com perigo. Tocou errado. Vamos. Vamos. Vamos, Martínez. Contra-ataque. Estica essa bola na frente, mano. Estica essa bola na frente. Boa bola na entrada da área. Bateu. Pegou o goleiro. Boa. 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 Boa bola aí, mano. Só faltou o gol mesmo, hein. Lançou descanteio. Vamos cruzar na área. Quer que sobe? O bote é nosso. Ah, toquei errado. Boa. Recuperamos. Acertar o passe, mano. Boa. Aí, boa bola pra um Promer. Bora, Promer. Bota pra correr essa criança, meu filho. Bota pra correr essa criança, mano. Dá-lhe o break. Quem chega no meio. Pra fazer, Martínez. Pra fazer, Martínez. Pra fora. Simbora, simbora. Boa. Ganhou de cabeça aí. Boa, Pombo. Não. Ah, Promer. Vamos acertar, Promer. Só vai, Pombo. Boa. Pra fazer agora. Pra fazer. GOOOOOOOL. GOOOOOOOL. É dele. Richarlison. Uma linda jogada na linha de fundo. Cortou o zagueiro e bateu o cruzado direto. O POOOL. Richarlison é o nome dele. Bora, Pombo. Bora, Pombo. Boa. 1x0 a Jax. 1x0 a Jax. Só vamos. Vamos lá. Só marcação aqui de boa. Boa, Tagliar. Boa bola. Tagliarfico. Boa bola, Tagliarfico. Boa bola. lateral, quem chega, quem chega para receber a cobrança Boa, Zietti Tagliafico, Martínez Hum, se essa bola passa, o zagueiro cortou certinho, mano E lá vem o Vitesse no contra-ataque Boa, boa Zuma Boa bola no Pombo Vamos Ah, não Muito em cima, meu espaço foi muito em cima Boa, galera, fim do primeiro tempo Tá jogando O Richarlison já chegou mostrando que veio para sempre brigar com a titularidade, né Tá aí, primeiro gol Tá com a camisa 14, galera, deixa nos comentários aí, mano Qual o número A gente pode dar para o Richarlison aí, mano Tamo junto, galera Bora lá, vai começar o segundo tempo Bolão Richarlison Gol É do Ajax Foi comemorar deitado na placa de publicidade Já chegou botando marra, hein Tá aí Uma linda jogada do lateral Tocou Tá aí, mano Richarlison Faz o seu segundo gol aí pela Eredivise Bora lá, bora pro jogo O jogo promete, hein Vamos lá, lá vem o Vitesse aí tocando Boa Boa, Van de Bic Richarlison Richarlison botou na frente Vai encarar a defesa Bateu Travado Boa Não foi escanteio? Caixa, chutou pra fora Beleza, bora lá Vamos lá Que o time tá indo bem Beleza, toque de bola Vamos tocando Oh, não Essa bola perdida aí, mano Tem que acertar Ô, Naná Faz a defesa Boa, ô, Naná Vamos colocar o Gravenberg no lado do Martínez, né Fazer a primeira alteração aí já do do jogo Olha lá Escanteio aí pro Vitesse Cruzou na área Ô, Naná Tira Vamos Vamos ao contra-ataque Vamos Vamos ao contra-ataque Lá em Lá no David Neres Bolão pro David Neres Vai, meu filho Vai, meu filho Hum, ele ia tocando no Pombo Valeu, valeu Vamos cruzar essa bola na área Quer que chegue? Bola ficou com o goleiro aí Só vamos Vamos ganhar aí Boa Bolão Cruzamento Afasta a zaga Vamos fazer outra substituição aqui Vamos colocar o Dest na lateral Tá aí o destaque da partida aí, mano Richardson Ah, David Neres Boa E lá vem o Vitesse no contra-ataque Zumas tá cansado Mussonda Ô, Naná Brilhante defesa Boa Boa bola aí pro Van de Bic Vamos arrumar o contra-ataque Vamos arrumar o contra-ataque Bolão Vamos Ah, David Neres Acerta esse cruzamento, David Neres Escanteio Bora lá Vamos tentar fazer um gol de escanteio aí, mano Zumas Zumas Cabeceia Pra fora Valeu, Zumas Bora Lá vem o Vitesse pela ponta Cruzamento Vamos Isso aí é nosso, hein Escanteio Escanteio Vamos fazer outra substituição aqui Não, deixa Deixa quieto Essa daí eu não vou fazer não Vamos deixar o Zumas jogar os dois tempos Boa, Zumas Valeu, Blinde Bom desarme Boa Lateral Lateral pra gente aí Só vamos Bolão no David Neres Lá vai o David Neres Cortou Ah, chutou em cima do zagueiro Valeu Vamos lá Lá vem o Noná Ô, Noná Não pode errar essas bolas aí não, Noná Assustar a gente aí não, mano Simbora Vamos tocando a bola Tamo ganhando por enquanto Ah, muito forte, mano Beleza, já tamo nos acréscimos, gente Pode apitar aí, mano Pode apitar aí que a estreia foi ótima Boa Fim de jogo, galera Vencemos aí na estreia por 2x0 Dois gols do Richarlison Né Richarlison mostrou Aqui veio aí, mano Saiu da Inglaterra e veio diretamente pra Holanda Teve 4 tentativas e 2 gols Tá aí Beleza, galera Beleza, galera Já já voltamos Ou com contratações Ou no jogo, beleza Só vamos Voltamos aí, galera A gente tem uma verba de 9 milhões Eu decidi Eu decidi aí Investir aí na Na contratação de um olheiro aí Pra nós buscar uns jogadores Jogadores aí de outros países A gente tem 9 milhões Eu vou tá Contratando esse 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 olheiro aqui da Áustria Ele é o melhor Vou tá Contratando ele E vamos Mandar ele Observar uns jogadores Vamos na Na Holanda Vamos na Holanda Na Holanda mesmo Vai Defensivo não Ataque Goleiro Amador Vai ser habilidoso Beleza Habilidoso Bora lá Tá aí, galera Investimos aí Vamos investir na base Agora, né Só vamos E já já voltamos Aí, galera Voltamos aí, galera No dia do jogo Vamos jogar em casa Agora, mano No estádio do Ajax Bora lá Vamos jogar com o uniforme 1 Eles com o uniforme 2 Só vamos Vamos jogar aí contra o Eman Beleza O time que vai a campo é Richarlison, Promes, Iek Neres Martínez Van de Bic Taglia Fico Blind Zuma E Mazaoi E Onaná no gol Beleza E bora pro jogo Vai começar aí a partida, mano Pela segunda rodada da Ele divise Só vamos, galera Bora lá pro jogo Tá aí o jogador Se aquecendo Simbora Começa o jogo No campeonato holandês Bora lá Vamos Tá aí o Ajax Tocando bem a bola Procurando a melhor A melhor forma de De tá encaixando o contra-ataque Ah, Neres Ah, Neres Simbora David Ness Viu recuperar Ah, não Essas bolas Boa, Neres Faz uma bela defesa Mas tava impedido Beleza Bora Bora, time Martins Achou bem O Pombo O Pombo tentou dar uma cavada Pro Pro David Neres E aí, galerinha Vocês tem que sair da marcação aí, né, mano Tô Vamos lá Vanderberg Boa Boa bola pro Martins Pra fora Beleza Só vamos Vamos aqui Pressionar aqui a saída de bola deles Boa Vamos inverter o jogo Não Não era no Bromber Mas deu certo Ah, impedido Seu toque tava impedido Ainda bem que o passo foi errado Boa Blind Ah, se essa bola passa Vamos Vandeberg Boa Aqui Ah, Zeeq Ah, Zeeq Tá perdendo todas no corpo, hein, Zeeq Vamos, tiozinho Dá pra avançar bastante Dá pra avançar Olha que os caras estão gostando do jogo Olha lá Vem os caras Boa, ô Naná Bolão pro David Neres Ah, Neres Boa 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 Boa, Tagliafico Os caras estão jogando retrancado, mano Tá uma briga pra... Ali Cadê o lateral? Cadê o lateral? Cadê o lateral? Boa Boa bola pro lateral Ele não chegou Muita força Vamos ganhar, hein, vamos ganhar no meio de campo, hein A gente tem que acertar um contra-ataque, velho Só precisa acertar um contra-ataque Bom Boa, Zuma Ah, esse espaço errado Zul Ô Naná Quer dizer, mano Ô Naná, mano Errei o nome Os caras estão chegando Os caras estão gostando do jogo Isso não pode, mano Boa, Richard Fim do primeiro tempo Tá aí, galera 1x0x0 Jogo difícil Os caras estão jogando muito fechadinho, mano Tá complicado aí, mano Pra nós criar um lance Mas vamos tentar criar algo, né Agora no segundo tempo Boa Bolão pro Promer Dele o Breck Jogada linda Bate Agora Pra fazer de cabeça Ah, mano Valeu, David Neres Valeu, valeu Não tá muito bem Mas Tá tentando, né, mano Beleza Beleza Tamo jogando em casa Obrigação é nossa Ganhar, mano Beleza Beleza A gente vai achar um espaço ainda Ah, Promer Vamos acertar essas bolas, Promer Boas e é Vamos no pombo Falta, Giz Ah, Giz Não deu, mano Ah, valeu Isso que não pode Isso que não pode Dois zagueiros na bola Boa Certinho, certinho Dá um escanteio aí Pro Pro Promer Meu Deus Usa esse corpo, cara Boa, Blinde Ah, Ziyech Ah, que isso, velho Os caras se posicionaram tudo errado No ataque, mano E lá vem os caras Os caras tão gostando, mano Os caras tão gostando do jogo, mano Isso não pode E aí, mano Todo mundo marcado? Ah, velho Pô, vocês pararam de jogar, mano? Vamos Boa Boa Cadê, mano? Cadê da opção 1? Isso Boa Boa bola no Promer Boa Pra fazer Ah, mano Tinha que ter feito Cruzou Pra fazer Nossa, velho Grande jogada do gol Vai fazer Pra fazer Promer Pra fora Colocar o Will Lock Aqui, mano Vamos colocar o Will Lock Aqui Pra jogar Pra estrear, né? O goleiro pegou, mano No finalzinho, velho Zero a zero Pra fazer De cabeça Fim de jogo Empatamos 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 aí Zero a zero, mano Não jogamos ruim, mas Não criamos nenhuma oportunidade O time dos caras vieram retrancados Beleza, galera Já já voltamos Ou com contratações Ou com Com o próximo jogo Tamo junto Voltamos aí, galera Dia do jogo aí Contra o O time da Holanda Que eu não lembro o nome Beleza Bora lá Eles vão com o uniforme 1 Vão jogar em casa Nós vamos jogar com o uniforme 2 Eu acho que eu vou jogar Com O primeiro uniforme Beleza Só vamos Eles também Com o primeiro uniforme, né? Pra ficar padrão Esse aí é o time Que vai a campo Bora, Jax Beleza Bora aí, mano É o Venlon Vamos enfrentar o Venlon Venlon versus a Jax Bora lá pro jogo Simbora Tá aí os jogadores Perfilados aí, mano Viemos de um empate E uma vitória Nos dois jogos Nas duas primeiras rodadas Só vamos pro terceiro jogo Vamos tentar Vamos tentar vencer Pra cima deles, Jax Beleza Beleza O time está em casa Armado no 4 3 3 Pontas Abaixo Caiu 3 na frente 9 Para enquadar Mas com Pontas Tem que fazer A primeira linha de defesa Até tem Aqui em Cielo Tônico Tepé Se ninguém chega Boa bola pro Richarlison Pra fazer Richarlison Pra fazer Richarlison Travou a zaga, mano Boa zaguinha, viu? Vamos, David Neres Pegou Pra fazer Richarlison Gol 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 Acomemoração do Pombo Acomemoração do Pombo Ah, ele foi pra Pra placa de publicidade, mano Tá lá, galera 1x0 a Jax Gol do Richarlison Tá aí, mano Matador Richarlison Bora lá Boa, recuperamos a bola O homem partiu Cruzamento no Richarlison Afasta a zaga Beleza Vou fazer a famosa Jogadinha ensaiada Aqui Boa, Promer Tocou Pra bater Pra fazer Ah, mano Esse chutinho Martínez Vamos acertar Esse pé aí, mano Tá em casa Tá em casa Tá em casa Tiro de meta Bora Beleza Vamos tocar a bola Vamos tocando a bola Bateu Boa Bolão Ah O zagueiro cortou Valeu Boa Boa E é Foi nada, hein Juiz Ah, mano Vamos esticar Essa perninha aí Vamos Boa Agora pro contra-ataque Vamos pro contra-ataque Boa bola Pro Promer Bolão Ah Pegou na defesa Mano O zagueiro Tá em choque, hein O zagueiro Tá com medo Tá meio nervoso Aí Dá opção aí Beleza Valeu Vanderback Bateu Goleiro Pega Tá aí O Kekê Santana Com seu estilo Chuta-aça, hein Mano Se essa bola vai no gol Era gol Beleza Fazer aquela Velha jogadinha Ensayada Bateu David Neres Defendeu o goleiro Sobrou Pegou o goleiro De novo Boa Asi Ex Ele acerta Esse passe Ó Os caras vindo no contra-ataque É isso que não pode Toda hora nas costas Cruzou pra fora Tá em casa Dois minutos de jogo Aí Sai jogando aqui na calma Sem pressa Vamos tocar Boa Fim do primeiro tempo Só vamos Bora lá Jax Vamos Ganhar esses três pontos aí Mano Fora de casa Bora lá Começa o segundo tempo Beleza Beleza Toque de bola Cadê? Cadê? Ei mano Ninguém vai aparecer não Vamos lá O time vai tocando Procurando a melhor A melhor oportunidade Vamos lá Toque de bola Ah Pô Masaui Essas bolas não pode errar Né mano Tu arma o contra-ataque Pros caras Ó Ó o Onaná Saindo O Onaná Sai Tira Tira pra lateral Beleza Lá vem os caras Fazendo substituição aí Boa Boa Já fez Jax Que isso Jax Não deu Boa Ah Ah pombo Vamos acertar aí Mano Fazer o pivôzão aí Mano Boa Naná Tira de soco Pra passar o cruzamento Tem que mexer no time mesmo O time tá perdendo Beleza Escanteio aí pro Vamos Tocando a bola Que isso Juiz Ah ele não deu nada Vai virar bagunça hein Juiz Vai virar bagunça isso aqui Mano Vamos Boa Boa Zé Vamos Dá opção aí mano Boa Boa Bom desarme Acerta o passe Tio Vamos tá fazendo a substituição aqui Tirar o Zieg Tirar o Zieg Colocar o Tadik Tirar o Martínez Colocar o Ilok Tirar o Zaoi E colocar o O O O O O Beleza Bora pro jogo Boa O Naná com ela Bora Naná Cadê a lateral passando Cadê a lateral passando Já devia ter passado Já devia ter passado na lateral Pô Boa Boa Ô Naná Faz a defesa Boa Aí a substituição aí pra ganhar tempo Ô Naná Sai de soco Boa Fim de jogo Vencemos mais uma no campeonato Estamos aí Estamos jogando bem Jogamos bem Gol do Richarlison 1 a 0 1 a 0 1 a 0 também é 3 pontos Beleza galera Já já voltamos aí É galera Esse foi o episódio de hoje Obrigado pela participação de todos Quem não foi inscrito Se inscreva no canal Ative o sininho pra tá recebendo novas notificações Deixa aquele like pra tá fortalecendo O canal cada vez mais E tamo junto galera Muito obrigado aí pela participação de todos E valeu Fui Bora Jax Jax E bueno Jax Jax